Oi gente, estamos aqui no condomínio, olha quem está aqui hoje. Oi. Oi. Isa, Vitor, João. Estou aqui. A gente está aqui, seguinte, a gente vai no menos três. Na verdade, a gente não sabe ainda... A gente vai na lojinha, não vai comprar chocolate, não pode ser pra ele. Então a gente não sabe nada sobre aquele personagem. Disseram que viram a menina arco-íris também. Não, a menina arco-íris só aparece no menos três. Só aparece no menos três? Ela só aparece na garagem, a menina arco-íris. Ah é? Sim. Vamos tentar olhar lá. Só que a menina arco-íris, ela aparece com as crianças. Eu não sei se ela vai aparecer no vídeo com esse ser aí, que a gente não sabe. Coloquem o nome do que vocês acham que é esse ser de asa, que às vezes aparece com a cara do face, às vezes aparece com a cara do zap, voa. A gente não sabe. E a gente não sabe se aparece de dia, por isso que a gente está aqui hoje, de dia. Mas de qualquer jeito, vamos até o menos três pra gente no mercadinho comprar chocolate. Que eu dei a ideia. Então, o Victor deu a ideia de colocar chocolate pra atrair esse ser, né? Eu vou sempre colocar assim, entre aspas. É, a gente não sabe o que que é. Então, o Victor deu essa ideia porque como a gente atrai os outros personagens com bonequinha, com LOL, de repente a gente vai atrair esse personagem com chocolate. A gente compra uma barrona de chocolate, né? Bora até o menos três, então. Vem com a gente, galera. O menos três e o menos dois. Gente, chegamos aqui no menos três, que é o andar que tem o mercadinho. Não, o menos dois. Não, aqui é o menos três. Ah, tá. É que aqui... Ah, aqui é o menos dois, o mercadinho. A menina arco-íris apareceu lá no menos três. Vamos pegar as lanternas pra ver se a gente acha alguma coisa. Eu preciso que vocês coloquem a luz no chão pra você. Gente, tem glitter no chão. Ó, pra você. Tem glitter no chão? Como assim, Petra? Glitter. Não, calma. Tem glitter no chão. Olha o papel. Tem um bilhetinho com glitter. Filma aqui, filma aqui. Tá oi. Tá escrito oi. O, Adelio. Gente, tá escrito oi. Olha aqui. É, oi. Não tem nada atrás. Com glitter. Ela fez um caminho de glitter. Olha aqui. Filma aqui o caminho, ó. Mas ela só apareceu no menos três. Ela nunca apareceu aqui no menos dois. Estranho. Vamos lá no mercadinho. Segura aqui, João. Vamos. Bora lá. Porque a gente não olha mal. Vamos lá, gente. Gente, vamos lá no mercadinho. Peraí, Rath. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Quem tá filmando hoje não veio a Clarinha. Veio a Pathy. Inclusive, a Pathy também usa óculos. Porque o que que acontece, Pathy? Às vezes o personagem... Vamos andando. Vamos até o mercadinho. Às vezes o personagem, ele passa atrás. Então, às vezes o personagem não aparece e a gente não consegue enxergar, entendeu? Fiquem mudando pro chão, gente. Pra que vocês acham que a gente não consegue enxergar. Ó, as crianças da equipe 1... Porque deixa eu explicar pra vocês. A gente tem equipe 1. Vamos pra nós filmar de logo. A gente vai pegar ela mais cedo, senão não sobra ela mais cedo. Não vai saber se ela vem antes. Tá, eu preciso explicar pro pessoal que é o seguinte. A gente tem equipe 1, que são os pequenininhos. E essa aqui é a equipe 2. Deixa na hora que o carro passar, a gente sai. E essa equipe 2, eles são maiores. E de asa. Então, pra pegar esse ser de asa, a gente precisa... Aquelas crianças vão sentir medo, né? Então, a gente precisa de crianças maiores. Na verdade, vocês não são crianças, né? Vocês são adolescentes. São adolescentes. Então, vai passar o carro ali. Então, aí o que que acontece? A gente fez como se fosse uma equipe 2. Esse é o Victor da equipe 2. Esse é o Victor da equipe 2. E esse é o Johnny da equipe 2. E o carro está passando. Venham para cá todos. Vamos tentar no... É, o que que está acontecendo aqui? Então, quando passa carro, gente, vocês tem que prestar atenção. Porque a gente está numa garagem. É verdade, é muito perigoso. Prestem atenção. Você, inclusive, está vendo mais o carro. Tomem cuidado, analisem o professor. É, mas a gente está aqui. Porque assim, quando eu estou com os pequenos, eu prefiro estar no menos 3. Porque lá passa menos carro, entendeu? Então, eu prefiro estar lá. Tá, a gente está no menos... É que assim, ó... Vamos continuar. Vai que a gente acha mais raro. São 3 andares. A gente vai comprar uma barra agora, para ver se atrás... Vamos comprar uma barra grande. Vocês estão procurando se tem glitter no chão? Pro grande. Tá, vamos até o mercadinho. Gente, olha aqui, ó. Tem glitter aqui. Olha aqui, filma aqui que tem glitter. Olha aqui. Mostra aqui, Pathy. Aqui, eu não vou pegar aqui. Mas tem mais um bilhete. Calma. Estou aqui. Meu Deus, ela está dentro do mercado. Peraí, ela está dentro do mercado? Ela não está dentro do mercado. E é a menina arco-íris. Calma, vê se ela está aqui atrás da porta. Ela está sabendo que... Você não abre o portal. Segura aqui. Ela está sabendo que a gente vai comprar chocolate para atrair aquele C. Eu acho que ela está falando isso. Eu acho que C. Ela está falando isso para a gente seguir no mesmo tempo. O monstro é preto, a gente tem que fazer uma coisa aqui para você. Barra de chocolate porque acaba atraindo o mais. Mas aonde a gente colocaria essa barra? Na barra? No menos três. No menos três? Vamos ter que até o menos três. Vamos fazer uma armadilha de Scooby-Doo. É mais ou menos essa. Eu já dei ideia no outro vídeo. Sim. A gente vai deixar a barra. Deixar a barra no menos três. Então vamos pela rampa? Vamos descer pela rampa, pode ser? Legal. Então vem. Peraí, acho que está pelo menos dois, pelo menos três. Eles querem o menos dois. A gente abre a casa depois. Vamos para o menos três, amor. Pela rampa? Pela rampa. Pela rampa. Pela rampa. Venha, venha, venha. Ó, aqui é uma história, está vendo? Vocês estão olhando o ar de açúcar? Sim. Gente, antes de tudo eu quero mostrar aqui, ó, que eu paguei o chocolate que eu peguei, tá? A placa patrocina a nós. É, patrocina a gente. Eu vou sempre pegar um chocolate para ver se atrai esse ser aí de asa. Vamos ver se vai atrair, né? Não sei se vai atrair. Os personagens que atrai são brinquedos, né? É, que faz um pouco de sentido ele ser atraído por qualquer coisa. Você que deu a ideia do chocolate. É, mas ele pode ser atraído por qualquer coisa. Tá, vamos descer a rampa então. Então, tem glitter aqui, ó, da outra vez, tá vendo? Da primeira vez que a menina na arco-índas apareceu. Será que foi da primeira ou foi uma nova? Da primeira vez. Não, foi do primeiro dia que ela apareceu. Isso daqui pareceu. Que a gente achou que ela estava ajudando com a menina misteriosa, entendeu? Ah, ah, ah. Ó, eu sempre deixo quando é boneca, essas coisas, a gente deixa no meio da garagem e se esconde. É. O que que vocês acham? Vamos fazer o estilo Scooby-Doo. Eu já estou dando essa ideia desde o vídeo anterior. Tá, então, eu sei. A gente deixa uma isca, né? O Scooby-Doo é sempre uma isca, não é isso? Uhum. Então, eles deixam uma isca, mas a gente não tem medo de... Por que é o chocolate? O Scooby-Doo é que eu deixo o chocolate. Eu quero o chocolate ir embora. Estamos sem chocolate? É sério? Roubaram o chocolate? Alguém pegou? Não. Ninguém pegou? Não. Judo roubou o chocolate. É sério, roubou o chocolate. Ele estava na minha mão. Peraí, eu preciso de lá. Vai lá, vai falar. Ó, professor, vamos pensando onde a gente deixaria, ó. Eu acho legal, de repente, deixar aqui. Tipo, no meio da garagem, entendeu? E a gente se esconde aqui, ó. Imagina que vocês vão lá, tá cheio. A gente tirou muito boa, né? Não, a gente não deixou. Você achou o chocolate? Achei. Onde estava? Aqui o papel de serpente. Eu rio, você achou o chocolate, mas ele estava longe. Gente, eu acho que ele evoluou. Será que o monstro tentou roubar? Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o chocolate aqui. A gente se esconde lá. Eu vou me esconder ali. Vou me esconder aqui, ó. Não, aqui vem porraçando pra ele. Então, a gente se esconde aqui, ó. Vai, gente, fica de olho. De repente, se aparecer. O que vocês acham? Você pega aí, eu pego, meu filho. E se a gente já está longe, gente? Pode ser também. A gente faz o seguinte. Traz a câmera aqui pra mim. Que, de repente, eu saio correndo mais rápido, entendeu? O que você acha? Então, acho melhor eu ir, já. Melhor. Ou se me grava ainda. Deixa eu virar aqui. O chocolate está lá? Vocês deixaram o chocolate lá? Sim. Deixa eu dar um zoom ali pra mostrar. Pronto. Agora, todo mundo em silêncio. Vamos ver se aparece alguém. Todo mundo em silêncio. Eu acho que não vai aparecer ninguém. A menina arco-íris. Meu Deus. Meu Deus. A pessoa de asa. Meu Deus. Meu Deus. Eles estão brigando. Corre. Corre. Corre pra pegar a menina de asa. A pessoa de asa. Corre, gente. Me ajuda. Victor, venham. Risa todo mundo. Rádio. Ele fugiu. Conseguiram pegar. Eu quase peguei. Me deu um olé. Gente, eles brigaram. Peraí que eu vou virar a câmera. Gente, eles brigaram. Vocês viram? Eles não conseguiram pegar o chocolate. Está todo quebrado. Eles tentaram pegar. Eu corri demais. Eu não consegui, gente. Está mole. Galera, a gente tentou. Não se esqueçam de se inscrever. Deixa o like. E não esquece de comentar o que vocês acham que é esse ser de asa. A menina arco-íris veio pra ajudar a gente. Eu não sei se ela veio pra ajudar ou não se atrapalhar. Porque ela também foi pegar. Não. Eu acho que ela sabe o porno. Eu acho que é o seguinte. Ela sabia que esse ser ia pegar. E ela veio correndo pra não pegarem o nosso chocolate. Entendeu? Galera, não se esqueçam de se inscrever. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.